Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, tô aqui hoje na chegada da minha cidade. Fico aqui, aonde esse lugar aqui tô, fica perto daquela ponte, que eu já até mostrei em outros vídeos, né? A ponte do Rio Longar. Aí eu tirei agora essa tardezinha pra mim gravar um pouquinho aqui pra vocês. Aí eu vou gravar aqui, um pouco, mostrar pra vocês. E vou lá na beira-rio, mais lá na frente, mostrar pra vocês mais um pouco do rio, tá bom? E vou gravar, me acompanhe. Olha só, gente! Aqui hoje tá ventando, gente, tá fresquinho. Aqui é uma gruta, gente. Essa daqui é a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança. Que até teve alguns amigos aí que perguntou qual era o padroeiro daquela igreja que eu entrei lá nela, né? A padroeira da igreja, Nossa Senhora da Boa Esperança. Eu tinha esquecido de falar, porque tem coisas que às vezes a gente esquece, né, gente? No momento ali a gente não tá, parece que, preparado. Olha só que lindo! Aqui, quando eu tava aqui na cidade direto, gente, eu fazia caminhada todo dia aqui. É muito bom, porque aqui fica uma beira de rio. Logo ali, na frente, ó, onde tem aqueles matos ali, é o rio. Depois daquelas matos ali. Aí a tardezinha dá aquela brisazinha bem fresquinha. Muito bom. Aqui. E aqui tá com um tempo assim tão gostoso pra chover. Olha só o tempo. Espero que vai dar uma chuva aqui. Aqui nessa gruta, gente, tinha alguma coisa que ficava escorrendo água aqui, nessas pedras. Era muito legal, mas só que eles não tão ligando, porque tá tudo seco. Mas ficava muito bonito. Muito bonito. Essa imagem, eu confesso, porque ela não tá bem feita não, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais de pertinho aqui, gente. Olha só. Tá muito gostoso a tarde aqui. Aqui fica a chegada da cidade, gente. Então, tem uns poços de gasolina ali. E aí Agora eu vou lá na beira do rio mostrar pra vocês. Olha só, gente. Cheguei aqui na beira do rio. Aqui é uma churras... Dois churrascaria que tem. Tem algumas pessoas aqui tomando banho. Pescando. Aqui é uma churrascaria que tem. Olha só o tempo pra chover. Aqui fica a churrascaria aqui em cima. Toda na madeira. Olha os patos tomando banho, gente. Legal, né? Agora eu vou andar mais um pouco ali na frente pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Vim aqui nesse rio aqui. Porque eu disse que ia gravar mais um pouquinho lá na frente, mas não deu. Porque é uns bares na beira do rio. E tava tendo muita música lá. E aí a gente... E o pessoal tomando banho também, né? A gente preferiu não gravar. Aí eu vou descer um pouquinho aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Porque aqui é uns barrancos. Olha pra vocês verem aqui. Ali é umas canoas. Tem uma pessoa lá... Na frente é que lá... De canoa. Olha só. Aí mora um povo aqui. Mora um povo aqui nessa beira de rio. Agora eu vou descer aqui um pouquinho. Vai ver se eu consigo descer, gente. Porque dá medo de escorregar. Então, gente. Como eu mostrei no outro vídeo aí que eu postei esse... Hoje... Hoje não. Ontem. Aquele vídeo lá na beira do rio. Sobre a poluição. Gente, no primeiro lugar as autoridades... Não tomam jeito, né? Todo mundo sabe. Em alguns lugares. Depois que os políticos ganham a política, né? Saem nas casas falando que vai fazer isso, aquilo. Vai ter mudança. Né? E nada. Aí acontece tudo aqui e dali. Mas tem que ter a conscientização das pessoas. Do ser humano. Que sabe que não pode, né? Tá colocando lixo nas ruas. Principalmente na beira do rio. Mas... Não adianta. Teve uma amiga escrita. Perguntou por que eu não me ajuntava com alguém. Gente. Ajuntar é fácil, né? Mas com uma semana você volta. Tá do mesmo jeito. Seria muito bom. Mas... Tenho certeza que só se for de outros lugares pra vir pra juntar. Porque aqueles ali da vizinhança, aquelas beiras de rioli, são os que fazem toda aquela sujeira, né? Olha só aqui. Vocês estão vendo aqui? O rio todo, gente. Olha. O rio todo tá cheio disso aqui. Dá dó, né? Você vê uma riqueza dessa aqui de água. E tá acontecendo tudo isso. Um rio muito, muito legal. Esse rio aqui abastece a cidade. Né? E... Tá vendo essa situação. Em todos os lugares. Na zona rural. Tá acontecendo mesmo. As pessoas tão levando lixo da cidade. Jogando nas matas da zona rural. Essas beiras de estradas. BR. Só que você vê lixo jogado. Então... Vai agora da conscientização das pessoas. E cada dia tá aumentando mais, né? O lixo. E as pessoas não se conscientizam. Ninguém sabe até onde que vai. Eu, particularmente... Eu não jogo lixo fora assim. Eu já tenho as sacolas, sacos, tudo. É pra juntar todo o lixo. Passa o carro do lixo toda semana. O pessoal joga porque quer. Por ignorância mesmo. Do ser humano, né? Mas que o carro do lixo toda semana passa. Olha só que lindo. O pôr do sol. Dá pra ver, né gente? Olha. E nesse momento aqui, gente, tá dando uns pinguinhos d'água. Tá querendo chover. E é isso, gente. Aqui é o rio da nossa cidade. Muito bom. O que tem de ruim aqui só é o lixo que o povo joga na beira do rio. Aí pra... Vou andar mais um pouquinho ali na frente, gente. Pra mim mostrar um pouco aqui... Das estradas aqui, perto de casa. O rio aqui é muito grande. Aqui é uma canoa. Acredito que essa canoa não esteja mais prestando. Mas já era pra ter jogado fora. E ela fica aqui, né? Tá tendo música. Tem uns bares lá atrás. Tá tendo umas músicas. Olha o tempo assim, ó. Como aqui tá lindo. Agora eu vou subir, gente. Aqui esse barranco aqui. Olha a altura dele. Essa árvore daqui, daqui uns dias ela cai. A raiz dela tá toda fora, olha. Quando o rio tá cheio, isso aqui fica tudo tomado de água. Ai, vou subir aqui. É muito alto. Ai, tem umas casinhas aqui na beira do rio. Agora eu vou andar mais um pouquinho aqui. Olha aí como que tá. De sacola plástica. Perto dessa casa. Essa aqui vem toda para o rio. Olha só, gente. Esses paus aqui é pra fazer carvão. Eu tô aqui num lugarzinho que fica perto aqui da cidade. Saiu um pouquinho da cidade. Aqui eu vou mostrar mais um pouquinho aqui a beira do rio. Muito gostoso aqui. Um ar fresquinho por conta da água do rio, né? Tá. Ali na frente tem uma churrascaria. Era um bar, alguma coisa assim. Só que está desativado. A gente comecei com uma imagem linda, né? No início do vídeo. E tô terminando aqui com outra diferente. Um cenário totalmente diferente. Olha só. É muito legal aqui. Só que aqui tá tudo abandonado. Aqui era uma churrascaria. Já tá tudo... Dá medo gravar aqui no meio desse lugar aqui. Eu acho que o povo banhava aqui. Nessa água. Mas, ó, a água abre umas crateras aqui. Acabou que... Ficando cheio de buracos aqui. Olha só, gente. Que legal. Uma bela tardezinha. Na beira do rio. Agora eu vou voltar ali. Vou ali na casa de uma colega. Que ela é parenta. Do meu esposo. Parenta, sim. Que foi meu sogro que criou ela. Então, ela tá no lugar de tia. Do meu esposo. E ela mora aqui pertinho. Aqui bem... Longe mesmo. Da... Do barulho da cidade. Ela mora num lugar bem... Escondido aqui. Aqui. Aqui nessa estrada. Aqui pra frente, ó. Desse lá. Aqui tem umas fazendas. Muito bonito pra lá. Tô voltando aqui. Olha só, gente. Ela mora ali em cima, nesse alto aqui. Muito bonito aqui. Olha o sol, gente. O pôr do sol. É lindo. De frente aqui pro rio. Uma subida muito alta. A mãe faleceu, né? O nosso irmão Adão. Olha só, gente. Tô aqui num alto. Tô aqui num alto aqui da beira do rio. Dá pra ver, né, gente? Subir aqui na casa aqui da... Da parenta aqui. Do meu esposo. E aproveitando aqui pra gravar um pouquinho. Daqui de cima. Mas aqui é uma vista muito linda, gente. Dá pra ver a água do rio todo. Olha só. Olha que lindo, gente. Eu não vou apresentar a família, gente. Porque pode eles não gostar, né? Aí a gente respeita. Que é a casinha deles aqui. Estão fazendo. Olha só. Olha só. Pois é, gente. Foi um pouco aqui da chegada da minha cidade. Eu terminei aqui já na beira do rio. Aqui mais afastada da cidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. E muito obrigada. Obrigada mesmo. Tenho só que agradecer mesmo de coração a cada um de vocês. Gratidão por tudo. Beijo. Fiquem com Deus. E uma boa semana a todos.